Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí de feira e caçada aqui no canal. Hoje domingo, primeiro domingo de dezembro, amigo. É, o primeiro domingo de dezembro. A gente tá indo aí na feira, porque é um pouquinho mais tarde do que o comum. São 5 e 40. A gente sempre chega lá por volta aí de 5 e meia, mas estamos chegando lá. E hoje vamos ver se a gente consegue pegar um joguinho. Um joguinho sempre bacana para a gente jogar na coleção. E é isso aí. Eu tô passando aqui perto de um brechózinho. Toda vez eu passo nesse brechózinho aqui. Porque ele sempre tem TV para vender ali. Aqui mesmo. Sempre tem umas TVzinhas ali para vender. E aí eu sempre passo que é para poder ver, né? Se tem alguma TV, alguma coisa do tipo. As TV de tubo. Eu gosto de TV de tubo. Se você curte TV de tubo, deixa o teu comentário aí também. Dizendo se curte ou não. TV de tubo. Eu curto para poder jogar meus videogames antigos. E vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa caçada aí hoje. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal. Beleza? Vamos lá. Chegando aqui na feira, galera. Para quem gosta de rede aí, ó. Uma redezinha aí para vender aí, ó. Aqui na feirinha. A feira começou tem uns... Um camarada ali vendendo umas plantas, né? Uma rosa. E vamos lá. Vamos dar uma nadinha. Vamos ver aqui o que é que tem de bom, amigo. Aí a feirinha. Chegamos nela. Vamos ver o que que tem de bom. Tem fitazinha. Aquele cartuchão ainda tá ali, ó. Cartuchão aqui, ó. Ainda tá aqui, ó. Ó o meranha ali. Tá com a perna quebrada, pô. Um bonecão da pô daquele com a perna quebrada, ó. Aqui, ó. O centrozinho aí, ó. Aqui ainda tô fazendo aqui a parada. Tô abrindo na loja. Peguei aqui, ó. The magical cast Mickey Mouse e a Super Mario World, velho. Novinha. Só tá pedindo 130 contas nas duas. Vou levar, velho. Vou levar. Esse Mickey Mouse aqui eu joguei muito, velho. Vou levar. Tem até Karma Box aqui, ó. É lacrada assim, né? Um colchão bem novinho, velho. Tá aí. Esse boxezinho, ó. Tá pedindo quanto, irmão? Seiscentos reais. Seiscentos reais. Ó o lanchezinho aí, ó. Salgadazinho. Vamos comer um pouquinho, ó. As caixas de sol, hein. Grandão, ó. Olha aí, irmão. Aí não, viu? Isso é o quê, meu patrão? É cachaça antiga, hein? É, isso aí é... Drea e vodka. Drea e vodka. Mas o cara foi o que enterra isso aí, não, né? Isso aí é uma antiguidade dela. É, né? Aí fica mais doce, hein? Ela fica mais apurada, ela pega mais, né? E é, né, meu velho? Olha, até cachaçazinha é mesmo vodka aqui, ó. Tem duzentos reais. Vodka duro. E Drea, ó. Uma bermuda. Quanto tem uma bermuda, meu patrão, que tu tá pedindo aí? Vinte mil reais. Vinte mil reais, hein? É. Eita, esse tá bonito, não? Essa é dessa aí, né? Já tem um limite que o cara vai ficar aqui há pouco de moto aí. Ela tá separando o livro dessa vodka. E é, né, meu velho? Tem duzentos litros dela em casa ainda. Dei aqui, ó. Panasonic. Tem um monitor aqui, Samsung. Desse aí eu nunca tinha visto, não, velho. Tem uma caixa de som grandão. Vamos dar uma andada. Uma rainha antiga. Ai, molequinha aqui, ó. Esses pokémonzinhos, ó. Esse aqui tá sem dragãozinho. Uau, 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 uau. Cadê a minha boca? Hum? Hum? Hum, tem, ó. Bom, tem aí de Play 2, ó. E aí? Delves? É, não. É, não. É, não. Tem um velho novo. Volantezinho aí, ó. Tem um ambajur ali em forma de bola até que bacana. Um mó de relógio, velho, ali, ó. A ferramenta é boa, ó. Tem um bonequinho ali, Junior. Junior. Junior tem um bonequinho ali, Junior. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Um bonequinho aqui, ó. Tem um pokémon que eu já tenho. Tem uns pokémonzinhos aqui, ó. Tem esse aqui, eu acho que esse daqui eu já tenho. Falta ali, ó. Esse aqui dos Avengem. Capitão América, né? Será? TVzinha de tubo aí, ó Acabou de chegar aqui Eu já tinha passado aqui, ela não tá Acabou de chegar CCE, Panasonic Nildo tá aqui na caçada Aqui, ó Olha, ó Olha o que ele pegou aqui, ó Infiltrado, os Cavaleiros da Treva Cusco dos Deuses Sabotador Bom daquele bem antigão Panasonic Ué Bonita, ó Eu queria pegar uma bicha dessa conservada, velho Estéreo Estéreo eu acho que não tem, não, né Uma conservadazinha Eu gosto dessas TVs antigas Um tocadisco bem antigo Bem antigo os tocadiscos aí, ó Música Céline Dion Músicas inesquecíveis Estrelas do Natal Por esse antigo Um novo som Tem um infimezinho aqui também, ó Uma revelação O traidor Eita, olha Esse filme é top, velho Tá conservado Conservado Tá quanto DVD, meu padrão? Dois filhos aqui Dois mil reis Dois mil reis Peguei esses dois filmes em DVD, ó A Procura da Felicidade e o Guarda Costa Dois clássicos, pô Paguei três reais não em dois Dois mil reis Dois mil reis Duis mil reis Eita, o cara deixou molhar, olha. O cara pirou a pilha que eu nem vi. Um Dynaviziozinho, olha. 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 Um Dynaviziozinho... Um Dynaviziozinhozinho, olha. Uh, olha. Eita, olha. Já abrindo, todas as elas aí ó. Ó o jibizinho aí da turma da manga. Um bonequinho aqui ó, o Tails aqui ó, cheio. Cheio deus aí ó. Olha a banca de games aqui. Tem games variedades. Ó o Pikachu virado na peste aqui ó. Esse aqui tá, tá ó. Eita esse bolinho, ele abre aqui ó. Eita soltou ó. Ó o Pikachu. Olha o Pikachu. Segura aqui. Um pouco. Envocado aqui também ó. O Pikachu outro no lugar aqui. Esse aqui é invocado Um joguinho aqui E aqui do lado é a Street Games Street Games aqui do lado Street Games Fala galera Bem vindo a mais um vídeo de caçada E hoje a feira Tava bacana Tava bacana Tem algumas coisas lá Legais e querendo ou não Eu comprei Por que não comprei? Por que não comprei? Eu comprei algumas coisas Estou aqui no mau calor Aqui está quente Mas a gente pegou aqui Dois clássicos do cinema Dois clássicos do cinema Eu paguei Uma Bem Cara Foi uns 50 a cada É 3 reais Esses dois DVDs aqui Clássico do cinema Guarda Costa O Guarda Costa é esse aqui O Guarda Costa com Kevin Costner E Whitney Houston Whitney Houston Amigo A língua chega a trava Amigo Quando a gente vai falar o nome Quando a gente vai falar o nome dessa mole Wilton Houston Então o Guarda Costa com Kevin Costner E Whitney Houston A língua travou de novo Clássico aí do cinema Para você que viveu ali Aquela década de 90 Você sabe muito bem Que você estava querendo assistir o Predador A Globo Vinha com isso aqui Em cima da gente E era muito triste O cara querendo assistir o Grande Dragão Branco O Predador E Braddock E aí a Globo pegava Metia o Guarda Costa E o cara ficava ali Eu só chupando dedo Mas era muito da hora Muito da hora Esse filme É bem legal Ele traz uma história Bem emocionante E tem uma música fantástica Uma música bonita Pra caramba Aquela música Que você senta com a namorada Com a esposa Com alguém que você curta Que você curta ali Para dar um beijinho Um biquini peixe E aí você Bota o filme Despecifica essa pessoa Daí dois um Ou ela vai Ou ela vai achar ruim Porque você está sendo muito meloso Ou ela vai gostar Ela vai gostar Ela vai gostar A maioria das vezes vai gostar Então Tá aqui o Guarda Costas Filme clássico Né Eu acho que tem muito esse filme E eu curto ele Eu curto Eu acho legal Eu acho legal Essa história do Guarda Costas E ele é aquela versão Standard E White Screen É Esse lado aqui é White Screen Esse aqui é Standard E olha aqui ó A contra capa dele Muito da hora Aí a contra capa Até aqui Indice de cena Pra coisa Então Muito da hora Aqui ó Muito da hora mesmo Contra capa dele É um filme de romance Eterno Isso aqui Até mesmo Menino Assiste Chora Se emociona E por aí vai Porque realmente É um filme bacana Vale muito a pena Ele aí não Primeiro Um e cinquenta Não é possível Um e cinquenta Não paga nem essa capinha Tem uma capa dessa Eu não sei Eu acho que é bem mais caro Mas tudo bem Aqui ó Esse filme Eu digo a você Que foi um dos maiores Melhores filmes Que eu assisti Na minha vida Né A procura da felicidade É um filme épico Na minha opinião É um dos melhores filmes Que eu assisti na minha vida Isso aqui conta a história De Cara De que a gente Que a vida não é fácil Que pra gente crescer na vida Basta a gente correr atrás Dos nossos sonhos E detalhe Sonhos não envelhecem Isso mesmo galera Sonhos não envelhecem Então se você tem um sonho aí Você tá Eu tô com Eu pensei Porque Mas agora eu já tô velho Eu já tô chegando aí A uns Quarenta Cinquenta anos Isso não dá mais pra mim Sonhos Não envelhecem Você vê que nesse filme aqui A gente vê o Will Smith ali Contracenando ali Com o próprio filho Né E aí ele traz a história De um pai Que procura ali A felicidade Tanto pra ele Quanto do filho Né E ele vai em busca disso E ele consegue Então se Deu certo pra um Pra outro E pra outro Dá certo pra você também É só você correr atrás E você consegue Como eu disse Sonhos eles não Envelhecem Eu tô com trinta e nove anos E ainda sonho Um dia Né Em poder Lógico Eu não tô reclamando A minha vida Graças a Deus Tenho uma vida Que dá pra pagar Minhas contas Mas Meus sonhos ainda Meus objetivos Eu ainda corro Bastante atrás E pra você conseguir Não é fácil É difícil Então Corra atrás Busque Lute Que do jeito Que do jeito que aconteceu Aqui com esse camarada Aqui ó Que ele conseguiu Né Ser alguém Na vida Apesar das dificuldades Todinha Pode acontecer Com você Acontece com qualquer pessoa Beleza Então sonhos não envelhecem Guarda essa palavra Sonhos não Envelhecem Né Não envelhecem Final de ano Tá chegando Aí 2023 Tá batendo na porta Comece a planejar Comece a sonhar Pra fazer um 2023 Diferente Né Aquele negócio Ano novo Vida velha Não Ano novo Realmente Vida nova É você procurar Fazer coisas novas Procurar Se renovar E mudar as ideias Muitas vezes Que é pra poder chegar Aonde você quer Chegar Alcançar ali O seu objetivo Então peguei esse filme Muito da hora O filme E ele é um filme Bem da hora Ó Ele tem aí Uma contra capa Tá vendo ó Bem da hora mesmo Tá conservado É muito conservado Ele É isso aí galera Foi esses dois filmes Que eu peguei E tem mais Tem mais Tem muito mais Hoje teve mais Júnior tem mais Júnior tem mais Ó Júnior A gente pegou aí Super Mario Deram uma detonada Massa aqui Na label dela Deram um rasgão Aqui amigo Que foi pro belo Ela é uma label Mas já limpei ela Abri Fiz toda a higienização E o cartucho Ele tá Quer saber Se ele tá funcionando Ou não Deixa no comentário Aí amigo Deixa no comentário Aí se ele tá funcionando Ou não Que aí dependendo Da quantidade de comentário Que tem Aí fala um vídeo Aí testando Esse cartucho Esses cartuchos Da caçada de hoje Será que eu levei Será que eu levei Um fumo Júnior Será que eu perdi Meu dinheiro Paguei 130 reais Nesses dois jogos Aqui ó Super Mario World E a Mickey The Magic or Quest Estrela no Mickey Mouse Esse daqui é um clássico Que um dos jogos Que eu mais joguei No Super Nintendo Ali na década De 90 Cara Quando eu vi Eu nem Mario tem um bocado Inclusive essa daqui Eu vou estar colocando A venda Lá na loja da gente Né Mas Essa daqui não Essa daqui vai pra coleção E É um clássico Eu fiquei muito feliz Em ter pego Esse jogo E se você também Quer saber Se tá funcionando Deixa no teu comentário Aí amigo Comenta aí Tá funcionando Júnior Bota aí Hashtag Tá funcionando Júnior Fazendo essa pergunta Que a gente depois Pode estar fazendo Um vídeo aí De teste Eu vou estar mostrando Pra vocês aqui Se esses dois cartuchos Funcionaram ou não Um pouco da história minha Com esse cartucho aqui Muita gente Considera O jogo Do melhor jogo Do Mickey Mouse Né O Castle of Illusion Inclusive eu tenho ele aqui Tanto pra Master System Quanto pra Mega Drive Júnior O Castle of Illusion É bom É Eu gosto muito Da versão do Master System A do Mega Drive Também é boa Mas eu gosto muito Da versão do Master System Foi uma das versões Que eu mais joguei Né A Castle of Illusion Do Master System Tirando A Castle of Illusion Eu joguei Fantasia Que É um jogo Mais ou menos Tem muita gente Que não gosta dele E eu gostei Mais ou menos dele E eu joguei Muito essa aqui No Super Nintendo The Magical Quest The Magical Quest The Magical Quest Joguei muito ele Aí no Super Nintendo O que que eu acho Desse jogo Eu acho ele Muito da hora Ele é um jogo Na minha opinião Muito bom Zerei ele Diversas vezes Né Talvez eu Talvez eu Traga até Uma gameplay dele Eu vou voltar A jogar Né Que eu não tenho Esse jogo Aqui na coleção Vou voltar A jogar ele E talvez eu traga Aí uma gameplay dele Ele é um jogo Muito Mas Muito divertido Ele tem uma trilha sonora Fantástica É um jogo Feito pela Capcom Tá vendo aqui Ó Um jogo Feito pela Capcom Uma época em que a Capcom Ela fazia diversos jogos Da Disney Como Aladdin Como Outros jogos também Que ela fez da Disney Eu não tô lembrando agora Só do Aladdin Eu não tô lembrando Se Rei Leão é da Capcom Também Acho que Rei Leão É daquela Vídeo Interactive Negócio assim Eu não tô lembrado não Comenta aí Se Rei Leão é da Capcom Eu acho que não é não Eu acho que é Vídeo Interactive Negócio assim Eu não tô lembrado muito não Mas Era uma época em que a Capcom Até fazia os jogos legais Aladdin Por exemplo Eu gostei muito Ter jogado ele Embora que eu prefira A versão do Mega Drive Que a versão do Mega Drive Meio que teve Realmente ali O aval da Disney Que é pra poder ser feita E foi uma versão fantástica Do Aladdin Pra mim A do Mega Drive É bem da hora A Super Nintendo Também é bom É boa né A Super Nintendo Também é boa Foi uma das que eu mais joguei também E eu gosto também dela Não vou dizer que ela seja ruim Pelo contrário Eu acho um jogo fantástico Tanto Super Nintendo Quanto Mega Drive Eu gostei um pouco mais Da do Mega Do que da do Master No Desses jogos da Disney Assim Um dos jogos que eu mais gosto também É a Belha Fera Por incrível que pareça Você pode até dizer Ai a Belha Fera Tu gosta da Belha É um jogo muito Porque você joga com a fera ali E o jogo é muito divertido E bem difícil também Não é um jogo fácil não É um jogo difícil Eu me lembro que eu demorei Foi muito pra zerar ele Eu alugava na locadora E eu gostava pra caramba Você fazia o papel ali de fera Em momento algum Você joga com a Bela Você só joga com a fera E a trilha sonora do jogo também Desse game da Belha Fera É muito da hora Até a entrada A introdução dele É muito legal Talvez também Quem sabe um dia Eu traga aí uma gameplay Da Belha Fera Comenta aí se você gosta ou não Qual o jogo da Disney Você mais curte Deixa teu comentário aí Eu particularmente Eu gosto muito desse do Mickey Pra mim o melhor jogo da Disney Na minha opinião Minha opinião É a Belha Fera Depois da Belha Fera Eu gosto muito desse Magical Quest Aladdin também Eu curto pra caramba Rei Leão É aquele jogo Meio Doideira É doideira demais O Rei Leão E eu confesso a vocês Que eu É difícil Pra zerar Joguei ele Consegui zerar Mas Eu achei ele um pouco Meio que frustrante Um jogo assim Infantil Digamos assim Infantil Um jogo da Disney Eu acharia que ele deveria ser Um pouquinho mais fácil Mas Ele é bom também Então Melhor pra mim mesmo A Belha Fera Que também não é fácil Não é difícil Eu passei diversas horas Jogando ele Que é pra poder zerar Aquele danado na época E eu tenho ele aqui Na coleção Um dos jogos que eu mais curto E agora Peguei aí Um dos jogos também Que eu mais curto Da Disney Que é The Magical Quest Estreando Mickey Mouse É um dos melhores jogos Da Disney Na minha opinião Deixe teu comentário aí Quais são os jogos Que você mais gosta Da Disney Não esquece de comentar aí também Né Se vocês querem Que eu faça o vídeo aí Do teste Ou não Bota aí Fala o teste de Júnior Que a gente vai estar fazendo aí O teste também Beleza Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E lembrando Essa Super Mario World Aqui vai estar lá Na loja da gente Da Shopee Tanto na Shopee Quanto no mercado Da Shopee Tá vendendo ela aí Né Como eu tenho muito amado aqui Eu vou estar vendendo Ela lá Onde que alguém fala Alguma coisa Sempre tem Né A galera que fala Não sei o que Apera É o meio Como é Como é Coisa e tal Lembrando que a Shopee Ela cobra 20% Em cima De qualquer produto Ela está cobrando Agora 20% Então se eu voltar lá Sem o Mario World Eu vou estar ganhando Só 80 Se eu botar 80 Eu vou ganhar Ali em torno De 64 reais É mais ou menos Quanto é que eu vou estar ganhando Se eu botar esse preço Aí 80 90 reais 70 e pouco Então É mais ou menos isso Que a gente ganha Vendendo na Shopee 20% é dela Então antes que você Comente merda Né Que tem uns caras Que às vezes Comentam as besteiras É Lembre disso Né Lembre disso Até porque também Quando a gente Pega um negócio assim Que a gente Eu sempre boto Com preço Uma margem pequena Em cima Do que eu quero ganhar Ali Eu não boto Um preço estapafúdio Como de meu amigo Madruga Né Alguns casos Tem itens Que realmente Eu peguei Com preço Um pouco salgado Às vezes Eu nem Eu tenho Dois ou três Mas eu nem anuncio Porque se eu for vender A galera vai dar Para ir Mas foi porque Eu peguei Um pouquinho salgado Também Então A gente vai estar Colocando aí Essa Super Mario World Se você tem interesse Nela Vai estar lá Na loja da gente A da Shopee Lembrando que Eu não sou Aquele cara Né Porque tem gente Que quer ver Tu quer me vender Aquele isso Tu quer me vender Aquele teu Videogame tal Quer me vender Aquele teu jogo tal Cara Eu só vendo O que de fato Tem ali O que tem Na minha coleção Não me disfarço Por nada Só vendo Alguma coisa Quando eu venho Ter três Quatro Por exemplo Eu já tenho Mario World aqui Mas porque eu peguei As duas Porque eu tenho Interesse nessa O interesse meu Era nessa Né Eu não tenho interesse Na mapa Que eu já tenho aqui Mas o cara Só vendia O par Aí eu comprei Vendo essa Fico com essa Pronto Então É por aí Né Mas o que a gente Vende É só o que a gente Tem assim Digamos que Demasiado Na coleção Beleza Um forte abraço A todos Fiquem todos Fiquem todos Com Deus Eu agradeço De coração As membros Do canal Quem Tá ligado Você tá ligado Você quer Membro Há muito tempo Aí no canal Já vem Aí sendo Membro Já há mais Três meses Qualquer item Que tiver Que tiver Lá Na loja Da gente A gente Dá 20% De desconto Então Se você é membro Aí há mais Três meses Entra lá O link Tá aí Na descrição Quer ajudar A gente Eu quero ajudar O teu canal De forma Financeira Eu acho bacana Eu acho bacana Teus vídeos Eu acho legal O que tu faz A gente quer Manter isso aí Então Tem aí Seja membro Ou você pode Tá também Ajudando a gente Através do Pix De hoje já Eu queria agradecer A galera Que veio ajudando A gente Através do Pix Também E através Dos links Que tem aí Na descrição Tem uma galera Que sempre Tá ajudando A gente Lembrando Que a gente Tá numa Campanha Pra ver Se a gente Troca o PC E possivelmente Eu vou estar Fazendo um live Arrecadar alguma Alguma coisa Que é pra gente Poder trocar O nosso PC E trazer gameplay De jogos Mais atuais Como a gente Fazia Antigamente Beleza Forte abraço A todos Fiquem todos Com Deus Valeu Falou Fui Choose Your destiny Test your might Tchau 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 Tchau